Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui do Caruso Exclusive Edition 2019. Geraldo, bem-vindo, obrigado por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. Eu vou deixar o Geraldo se apresentar para vocês. Geraldo, conta para o pessoal que está assistindo, quem é o Geraldo? Bom, o Geraldo é, em primeiro lugar, um cara apaixonado por charutos, por esse mundo. Eu sou o responsável pela unidade de negócios da Danema no Brasil. Estou na Danema há mais ou menos 10 anos. Legal. Mas, o que importa mesmo é que eu sou apaixonado, não só pela Danema, mas por esse mundo ao qual nós pertencemos. Sim. Por isso é um grande prazer estar aqui com vocês. Imagina, é prazer, é sempre nosso. Geraldo, conta um pouquinho para a gente sobre a Danema. Para quem não conhece, a Danema é uma marca de charutos nacionais. Mas explica um pouquinho para quem está assistindo. O que é a Danema, Geraldo, por favor? Cara, a Danema, ela tem uma história, eu vou resumir bastante a história, porque a gente não tem tempo para... Mas, basicamente, a Danema foi fundada no Brasil, em 1872, no interior da Bahia, na região da Mata Fina, na cidade de São Félix. Legal. Por um imigrante alemão chamado Geraldo, meu xará, Geraldo Danema. Eu sou Geraldo Menezes. Mas, hoje em dia, mais conhecimento é o Geraldo Danema. É isso mesmo. E, bom, de 1872 para cá, resumindo a história, hoje a Danema é uma holding com uma atriz na Suíça e com produtos presentes em mais de 60 países. Que bacana. Então, no Brasil, a gente preserva o prédio lá, colonial, e a primeira fábrica de charutos que o Geraldo Danema fundou em 1872, assim como nós temos um grande centro produtor de tabaco para a própria companhia, que tem fábricas de cigarrilhas pelo mundo. Bacana. É bacana que você citou até o tabaco Mata Fina, que é um dos tabacos hoje mais valorizados do mundo, né, Geraldo? A gente, ontem, com um bate-papo que tivemos com o Klaskelner, ele falou muito bem do tabaco Mata Fina e do tabaco Cubra, que são tabacos nacionais. Exatamente. Um com semente cubana plantada em solo brasileiro e o tabaco Mata Fina, que tem um produto nacional. Nativo da Mata Fina. Fala um pouquinho sobre esses tabacos para a gente, porque é uma coisa que é muito legal. Bom, o Cubra, que é Cuba Brasil, de onde vem Cubra, foi uma semente trazida de Cuba, obviamente, que se adaptou muito bem ao, ganhou ao solo da região da Mata Fina, da Mata Norte também, mas ganhou algumas características diferentes. Claro, você mudou o terroir, você ganha características diferentes. Ele já está sendo bem reconhecido pelo mercado de charutos, pelo mercado de tabaco, como uma variedade bem especial. O Mata Fina, a região da Mata Fina, dá nome ao tabaco Mata Fina. Então, o Mata Fina é um tabaco produzido apenas na região da Mata Fina, obviamente, mas ele é nativo de lá. Então, o terroir para Mata Fina só existe ali naquela micro região do Reconcavo da Bahia. E eu, como a gente ficou no bate-papo de ontem, o tabaco Mata Fina hoje, ele é muito cobiçado para fazer parte dos blends de grandes marcas de charutos pela América Central. Então, ele é bem disputado mundialmente e ele é muito valorizado por dois motivos. Ele é bem condimentado, é um tabaco que tem sabor e, ao mesmo tempo, como é uma micro região, a região da Mata Fina, ela não tem uma produção em escala que atenda a toda a demanda mundial. Isso eleva o preço, como qualquer commodity do mundo. Bacana. E, Geraldo, voltando aqui para o evento, o que a Duneman, no caso, você respondendo para a Duneman, o que a Duneman espera dessa parceria com a Caruso? Cara, parceria com a Caruso, eu posso lhe dizer que a gente tem bem antes do Caruso Lounge. E eu vou ser muito honesto, isso eu falo para o André Caruso, que eu tenho um orgulho muito grande do que ele está fazendo, eu acho um cara arrojado, um cara de verdade um inovador, é um louco, mas o mundo precisa dos loucos, se não fossem os loucos, nós não invaliríamos. Mas, um dia, o André me convidou para ver a obra da Caruso Lounge, que é uma... E eu fui lá, entrei, vi aquele monumento, assim, obra de piso, assim, aí você é louco. Falei de verdade, assim, não vai dar certo numa coisa dessa, isso é muito investimento. Sim. E vai resumir o resultado desse aqui. Então, desde antes, a gente já tem um grande relacionamento, uma grande parceria, a Caruso é muito importante para a Duneman, tanto em termos de visibilidade da marca, como em termos de oportunidade para os consumidores conhecerem a nossa marca e nós andamos sempre juntos. E hoje nós estamos aqui, né? Ah, porque eu aproveito para você, o que você está achando do evento? Cara, é sem... muito honestamente, de coração, muito acima de qualquer expectativa que eu tive isso aqui. O evento está perfeito. A única falha do evento não está sob controle do Caruso, que é o tempo. O clima. O clima. Se tivesse sol arado, aí estaria mais que perfeito. Mas, sem brincadeira, é um evento premium, top de linha. Poucos eventos eu frequentei na minha vida com essa qualidade. Olha, eu vou contar aqui que ninguém que está assistindo não discute, mas parece que vai ser anual esse evento aqui. Parece, eu tenho quase certeza disso. Então, para você que está em casa assistindo ou no seu escritório, associe-se a Caruso, que com certeza muita novidade vem por aí. Beleza? Geraldo, a Caruso conta com diversos serviços, experiências e um ramo de relacionamento muito consolidado. O que a Daneman consegue aproveitar de tudo isso? Cara, a Daneman, eu vou falar de mim. De mim como gestor da Daneman. Durante a nossa trajetória, assim, a nossa parceria com a Caruso, desde antes da Caruso lá onde a evolução, do que se tornou a Caruso, eu absorvo muito do conceito inovador que principalmente o André impôs durante essa trajetória. Normalmente, quando a gente fala de inovação, a gente linka o termo inovação à tecnologia. E o André, ele trouxe a pessoalidade, ele trouxe as experiências que agregam ao mundo dos consumidores de charutos, eu não vou falar de consumidores, grupos de amigos de charutos. Sim. E o André, ele dá uma aula sobre isso. Eu posso te falar de coração, eu converso muito com ele. E a Caruso não é uma loja de charutos. A Caruso é um centro de experiências, não só dentro das instalações dele, como fora. Mas não estamos dentro da Caruso agora. Exatamente. Então, esse novo conceito que ele colocou no mercado, que está dando super certo, você vê, o sucesso desse evento, eu tento trazer para mim também o que é que eu posso fazer similar a esse conceito da Caruso, para trazer para dentro da Danema. Então, por isso, quando a gente criou o Terra Danema, você sabe, então eu estou trazendo assim, não é só trazer para ver o charuto, para ver tabaco. Mas as pessoas precisam de mais, as pessoas são carentes de outras coisas que satisfaçam o ego, satisfaçam o prazer ou o que quer que seja. O André captou muito bem isso e é um inovador nesse sentido. Sim. Então, uma vez eu quero contar a história, eu trouxe o diretor global de marketing para o Brasil, eu trouxe ele, ele veio para cá para visitar e eu levei na Caruso. O cara ficou encantado. Então, estou falando de um executivo global, o que esse cara faz aqui? O que ele faz, o que ninguém faz. Sim. E o que todo mundo tem medo de fazer. Então, para chegar a esse ponto, primeiro, você precisa de muita criatividade, muito trabalho, muito trabalho, muito suor, mas e também saber correr risco, porque tudo é arriscado. Exatamente. Então, isso eu tento trazer esses conceitos para dentro da empresa, não é fácil, não é fácil, mas é um conceito que sem ele a gente não vai para frente. Hoje, o mundo está em torno disso. Experiências. Experiências. Exatamente. Aproveitando até o link que você falou de novas possibilidades, o que a Duneman, eu sei que tem algumas coisinhas chegando por aí, o que a Duneman está trazendo de novidade para o mercado, Gerardo? Conta um pouquinho, até o que você pode contar, é claro, conta um pouquinho para a gente. O que nós estamos tentando fazer, a Duneman há muito tempo, eu passo a reconhecer com o mesmo blend, mesmas vitolas, e aí você vem de um ano e meio para cá, nós fizemos uma revolução, uma mudança muito grande, e isso nos impõe a uma eterna mudança. Então, quando você muda, você não pode mudar e ficar parado anos de novo. Então, nós estamos nos esforçando a cada dia, fazendo muitos testes de novos blends, muitas experiências para trazer produtos novos para que o público aprove ou não. Mas o importante é você trazer novidades. Sim. A gente trabalhou, o Festival Origins deu um passo para que as empresas se movimentassem nesse sentido, e a gente pegou esse trem e nós não estamos parando. Hoje, eu posso te dizer que a gente está preparando uma edição já de 2021. Olha! Já de 2021. Exatamente. A 2019 está pronta, mas eu nem o sei, porque o pessoal não conta para mim. Não conta para você? 2020 está em teste já, e 2021 a gente já está planejando para começar em janeiro. Que bacana! O que é muito difícil, eu estava conversando até com o Lorenzo, da Monte Mascual, de que foi muito difícil você fazer um lançamento, uma edição por ano. Mas em paralelo a isso, que como a gente está falando de inovação, de experiência, a gente está aprimorando a nossa visitação à terra dânima, provendo outras experiências que não só a visitação de tabaco, mas isso, vem novidades por aí para o ano que vem. Que legal! Geraldo, muito tem se falado que 2020 finalmente será o ano da virada. Inclusive, vai ser até tema de um dos painéis que a Caruso está promovendo aqui. O que você acha de 2020? O que você vê nesse futuro próximo? Bom, o que eu vejo, primeiro, eu vejo que... Você está falando, a gente está se referindo ao mundo de charutos, especificamente... Charutos, negócios, economia... Negócios, eu estou prevendo para 2020, se tudo der certo, se as medidas que o governo tem implementado realmente forem aprovadas. Bom, um ambiente de negócios mais amigável e mais pungente. Sim. Eu acho que, por outro lado, no nosso mundo, no nosso mundo, no micro-mundo dos charutos brasileiros, eu estou prevendo a entrada de novos players, boas marcas, o que é muito bom, eu sou um defensor árduo do mercado, um monte de marcas. Quanto mais marcas de peso nós tivermos no mercado, mais forte o mercado fica. Sim. E tira todo mundo da zona de conforto, né? E tira todo mundo da zona de conforto. Então, eu acho que 2020 vai ser um grande ano. Tanto porque a gente está saindo da zona de conforto, está vindo concorrência de peso, de grandes marcas para o Brasil, e quanto também com o ambiente econômico que dá sinais de recuperação. Então, eu acho que 2020 vai ser um grande ano. 2019, para nós, já está sendo. Sim. Já tem bons sinais de uma evolução bastante significativa. E 2020, eu estou com uma grande expectativa, bem otimista, para 2020. Que bacana. Geraldo, para a gente já ir encerrando, queria saber do Geraldo. O que o Geraldo gosta de fazer? Você tem algum hobby? Conta para a gente. Adivinha. Adivinha. Charuto. Charuto. O pessoal estava me chamando aqui para ir para a academia, já a academia faz mal à saúde. Toda vez que eu vou lá, eu saio dolorido. Eu nunca fiquei dolorido fumando charuto. Exatamente. Exatamente. E qual que é o charuto que você mais gosta? Fala, poxa, esse é o charuto que eu gosto. O que eu realmente gosto, sem puxar a sardinha para o meu lado, foi o touro que escapa Santo Antônio. Cara, eu, bom, parabéns. Muito obrigado por ter colocado esta pérola maravilhosa no mercado. Não, talvez seja também pela minha conexão, pelo trabalho que a gente fez para atingir aquilo ali. Eu tenho uma, vamos dizer, uma paixão por aquele, por esse charuto. E você gosta de harmonizar com o quê? O charuto. Normalmente eu gosto muito de rum, eu gosto de single malt e gosto também, às vezes, de porto. Porque como eu não gosto muito de comida doce, eu prefiro single malt e rum. Single malt, é bom, né? Vai muito bem com o charuto. E uma última pergunta, fala para mim, Geraldo, um sonho do Geraldo que você pretende ainda realizar, que você tem aí essa meta. De verdade, eu gostaria muito. Meu sonho é que o produto, o charuto, seja categorizado separadamente do resto dos produtos fumígenos. Do resto, ou não é? Desmerecendo. Desmerecendo. Mas porque eu tenho essa convicção que o charuto é um produto específico, com segmento de público específico, com a forma de produção específica e com um hábito de consumo específico. Então, eu não compreendo porque ele é regulado da mesma forma. Então, se um dia nós conseguimos fazer com que o Estado e a sociedade entenda que isso aqui não é a mesma coisa de outros produtos fumígenos e a regulação, o regulamento, a legislação acompanhar essa lógica, para mim seria um sonho de verdade. Maravilha. Eu acho que é o sonho de todos nós que apreciamos um bom charuto, né, Geraldo? Exatamente. Querido, muito obrigado por disponibilizar um tempo para a gente conversar aqui, bater um papo para o canal da Caruso. Aproveito para você que está assistindo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo, vamos fazer crescer cada vez mais esse canal. Tem muito conteúdo legal, inclusive toda a cobertura do evento com todos os convidados maravilhosos que tiveram aqui, você encontra no canal da Caruso. Manda um recado para quem está assistindo também, Geraldo. Até para que o pessoal se despeça da gente de uma forma bem bacana. Tá. Bom, eu acho, assim, para todos os charuteiros do Brasil e de fora do Brasil, porque hoje inclusive tem gente de fora do Brasil aqui. Primeiro, quem não conhece a Caruso, por obrigação deve ir lá, para fazer sua própria avaliação. Vai na Caruso, lá em São Paulo, Horácio Laffer, o número eu esqueci, né, você vai saber onde está a Caruso, mas sério mesmo. A Caruso, ela merece ser visitada para quem não conhece. E quem conhecer a instalação da Caruso, procure saber das experiências que a Caruso proporciona fora do prédio. Claro. Então, eles têm diversas atividades, você sabe disso. Sim. E é muito interessante, porque a gente sai da caixinha, da velha caixinha, que é um conceito já enraizado do que é o mundo do charuto. A Caruso fez isso, eles saíram da caixinha e estão proporcionando muito mais que uma fumada. Exatamente. É isso aí. Vamos ficando por aqui então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.